Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste do conteúdo. Na aula de hoje vamos resolver uma questão da UFRN que diz o seguinte, a adição de brometo de hidrogênio que é o HBr, A3,4-dimetilpenteno-2, ela produz o seguinte composto. Então primeiro vamos montar esse composto aqui, penteno são cinco átomos de carbonos. No carbono 3 e no carbono de número 4 nós temos dois grupos metil. No carbono 2 nós temos uma dupla ligação. E aí a gente vai fazer a adição do HBr. Observe que aqui nós temos átomos de carbonos diferentes com a dupla ligação. Esse carbono aqui, ele tem ligado nele um hidrogênio, enquanto este carbono não tem nenhum hidrogênio. Na adição, o hidrogênio ele vai para o carbono mais hidrogenizado e o bromo vai para o menos hidrogenizado aqui dessa ligação dupla. Então vai ter a quebra da ligação dupla e a formação de um novo composto. Esse novo composto vai ter o bromo ligado nesse carbono que não tinha nenhum hidrogênio, enquanto vai ter um hidrogênio a mais aqui. Como eu estou fazendo uma fórmula em linhas, eu vou representar assim sem aparecer aquele hidrogênio. Na fórmula em linhas a gente atende a deixar os hidrogênios implícitos. E pronto, está aí o composto que foi formado nessa reação. Lembrando que essa é a regra de Marconicope. O hidrogênio ele vai para o carbono mais hidrogenizado. Professor, eu ouvi falar que quando é HBr é o contrário. Tem uma regra que é anti Marconicope, não é? Só se tiver peróxido. Só se tivesse aqui H2O2, por exemplo. Então o peróxido de hidrogênio. Mas a questão ela tem que te falar que no meio tem peróxido. Como ela não diz, a gente segue a regra de Marconicope, tá? Então nesse caso aqui a gente tem no carbono de número 3 agora um bromo. Ainda tem uma ramificação aqui, né? Não pode esquecer. Ela estava aqui, ela mantém. 3 bromo. Eu vou colocar esse nome mais pra baixo pra baixo. E aí vai ficar assim, ó. Essa nomenclatura eu tô começando com o bromo por causa da ordem alfabética, mas a numeração, a gente tá numerando aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Vai ficar 3 bromo. 1, 2, 3, dimetil, pentano. Vamos lá. 3 bromo, 2, 3, dimetil, pentano. Ó, essa parece que tá idêntica, né? Dimetil, pentano. Tá igual. Então letra D, alternativa correta pra essa questão. Basicamente é isso. Terminamos a resolução de mais um exercício de química e eu espero que você tenha gostado da resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal do Estuda Mais, pra receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos que são preparatórios para ENEM, vesticulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link destes cursos. Se quiser continuar acompanhando nossas aulas aqui no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo, quem sabe no comentário também, e de estar aí ativando o sino das notificações pra receber as atualizações do Estuda Mais no seu YouTube. Desejo bons estudos e até a próxima. Tchau.